Oi gente, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu tirar aqui um pouco dos comentários que chegam aqui. Ah, meu Deus. Pronto, ó. Vamos lá. Gente, essa live está valendo para o sorteio. Eu estava numa live agora há pouco, gente, falei uma hora, respirei, tomei um pouco de café e agora eu já estou com os produtos para poder mostrar aqui para vocês. E a última live deste mês passa muito rápido. Gente, setembro bateu na porta, hein? Gente, você passou de setembro o ano... Ai, já acabou praticamente. Vamos lá, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Sejam bem-vindos, gente. Agora que está começando a aparecer aqui que tem alguém na live, então acho que está tudo certo por aí, né? Por aqui... Ah, então é isso que acontece. Por aqui já não tem todos os botõezinhos de função da live. Então eu não vou conseguir espelhar para vocês. E sempre quando não aparece, demora para poder carregar os comentários, demora para poder aparecer vocês aqui. Bom dia, bom dia. Agora chegou. Então, ó. Pessoal que está aí. Estou no Brasil, quero participar do sorteio. Estou no Japão, quero participar do sorteio. Acabei de fazer a live para o Brasil agora há pouco, gente. Por isso que eu estou no Brasil ainda. Mas, ó. Por que que... Ai, não tem como mandar para o Brasil, gente. Não tem como. Muito difícil. Quando dava para mandar muitos itens que eu mostro aqui, não podia. Tipo, ah, não pode chá, não pode perfume, não pode não sei o que, não pode nada que contenha álcool. Então, assim, dava para mandar só papel. Então, está difícil. Então, agora, principalmente, está muito difícil de mandar coisas para o Brasil. Então, a gente não consegue mandar os itens. Então, estou no Japão, quero participar do sorteio. Estou no Brasil, mas eu tenho parente no Japão. Falei, pode, aí tudo bem, né. Aí, se você for sorteada e seu parente receber, aconteceu isso já também, né. De uma pessoa ser sorteada. Ele falou, olha, desculpa, a gente vai ter que ir sortear novamente. Se você não tiver algum outro endereço. Ah, não, tem o meu irmão que mora em Canagawa. Falei, então, beleza. Mandei para Canagawa. Tá bom? Oi, Mari, tudo bem? Oi, gente, que está aí chegando agora, já colocando nos comentários. Ela também está aí. E, ó, essa última live, gente, é para mostrar umas coisas muito, muito legais. É o origami do Eduardo. Eu estou fazendo origami todos os dias. Uma negação. Mas estou dando o meu melhor. Então, hoje é para falar de uns itens bem legais do Daiso. Que eu, sinceramente, eu nunca tinha visto nenhum desses itens. Sempre trazendo novidades lá, né. Então, vamos lá. Eu vou começar por esse, gente, que eu uso aqui em casa. Não sabia que tinha no Daiso. Se eu soubesse, eu teria comprado no Daiso. Porque o que eu comprei foi muito mais caro. Que é isso daqui. Vai estar espelhado para vocês, gente. Mas eu não consigo trocar, tá. Então, vou explicar direitinho. Isso aqui custa 500 ienes. Não é, né, tipo, Hiakuen mesmo. Mas ele é um waterproof sheet. O que isso significa? Ele é um lençol, digamos assim. Um lençol à prova d'água. Ah, aqui, ó. Está em português aqui. Rapa lavável à prova d'água. Né, facilitou a minha vida, né. E o que isso faz, né. Gente, quem tem criança pequena que está na fase de... Até mesmo de fralda. Às vezes a fralda vaza. Ou que está, né, naquela... As minhas duas crianças usam isso até hoje todos os dias na cama. A gente coloca isso daqui embaixo do lençol. Então, assim, às vezes acontece, né, de escapulir durante a noite, né. E aí, né, acaba fazendo xixi na cama. E, gente, não tem... Não, não vou falar isso. Mas, assim, é muito ruim, né. Você acordar e, ó... Mãe, fiz xixi na cama. Ah, meu Deus. Começar o dia assim, né. Então, ó. Essa capinha, ela não é um lençol grandão, tá. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho. Pegou aqui nessa mão e foi até aqui, ó. Na altura... Na altura não, né. Mas eu consigo segurar as duas extremidades aqui do lençol, tá. Então, não é um lençol pra você colocar na cama inteira. Tem lençol pra colocar na cama inteira? Tem. Nas lojas do coelhinho, do shopping mesmo, tem. Procura por isso daqui, ó. Esse... Esse canho de... Bonsui... Shitsu. Ou no Amazon. Ah, tem no Amazon. Tem. Escreve lá, né. Bonsui... Shitsu. Nanda, como é que escreve isso? Me explica. Manda um inbox pra mim que eu escrevo pra você. Ou então eu te mando o link já do Amazon, tá. Porque é fácil de encontrar. Esse lado aqui, ele é um pouco plastificado. E nesse lado aqui, ele é tipo uma toalhinha, tá. Aí você pode lavar na máquina normal, gente. Eu lavo e... Não, eu parei de secar. Eu falei, não, acho que secar não vai dar bom, não. Mas eu lavo isso daqui junto com os lençóis. Normalmente, coloco lá, penduro. Então, é muito legal. Esse daqui... Esse daqui... É só pra uma parte da cama, gente. Porque ele não vai vestir a cama inteira, tá. Então, ele veste só uma partezinha da cama. Se você quer a cama inteira, meu filho se mexe demais. E assim, já aconteceu de ser justamente num pedacinho que o negócio não estava. Porque antes, a gente tinha um desse de solteiro. Só que era uma cama de casal. Então, a gente colocava na transversal. E aí, a criança fazia o xixi justamente aonde que não estava o lençol. Só pra complicar a nossa vida de mãe, dona de casa, trabalhadora. Então, esse aqui é só pra uma partezinha. Se você entender que, ah, não, pra mim precisa ser a cama inteira. Aí não é no DICE que você vai achar. Você vai achar no Amazon, você vai achar nos outros lugares. A loja do coelhinho tem. Geralmente, gente, é amarelinho. Todos eles que eu já vi, que eu já comprei. É tudo amarelinho. E a gente continua usando isso até hoje. Esse dia da tarde eu tava até pensando. Será que não pode aposentar isso aqui? Mas eu sei que vai ser o dia que a gente aposentar. E aí uma criança vai ter um acidente durante a noite. E vai vestir na cama. Aí eu vou me arrepender de ter tirado. Então, ó. No DICE tem. Tranquilo. Às vezes é uma sonequinha durante a tarde ali. Que você quer colocar alguma coisa. Já coloca o negócio assim. Tá? O outro que tem ali também no DICE. Que fica mais ou menos perto ali do lado. É este daqui. Que chama de folha absorvente. Isso aqui ajuda não só a tirar o suor. A umidade, né? Eu vou falar suor porque a gente tá dormindo. Mas... Nossa, que cheiro ruim. Cheiro ruim, gente. Cheiro da tinta guache da tia da escola. Lá do ensino fundamental. Ah, mas é um cheiro que é ruim, mas é... É um cheiro bom. Ruim, mas é bom. É... Então, olha. Ele é tipo um feltro, mas bem... Ó. Bem durinho. Bem durinho mesmo. E você põe isso aqui embaixo do seu lenço... Não é só não. Do seu travesseiro. Tá vendo? E ele tira a umidade. E consequentemente, ele... O cheiro também, né? O cheiro de suor. Cheio de inhaca, né? A inhaquinha. Ele ajuda a tirar. Tá? Então, se é uma pessoa que transpira muito na cabeça... E de repente, né? Fica com aquela... A cola que tá até um pouco molhada e você quer evitar isso daí. Então, você pode colocar este negocinho aqui. Como se fosse um tapetinho. Um tapetinho embaixo do seu travesseiro. Travesseiro aqui em cima. E aí, então, ele já ajuda a absorver. Ele é uma folha absorvente. Que tá escrito aqui. A tradução em português. Folha absorvente. E ele tem um desenho do travesseiro. Né? Pra você usar. E você pode lavar, tá? Isso aqui pode lavar também. Você pode usar várias vezes. Né? Então, você pode só colocar ali. E depois... Ah, vou tirar pra lavar. Você volta ali e coloca de novo. Tá? O que mais? Tem mais alguma... Hum... Informação? Não. Tinha várias outras coisas, assim, de absorvente, sabe? Desse aqui. Ah, muito obrigada. Arigatou. Tinha várias outras... Outras desse. O que que é isso aqui que tá dizendo aqui? Hum... Bom, tinha vários outros tamanhos também pra outras situações. Eu peguei esse do travesseiro, gente, que eu lembrei do marido. O marido é uma pessoa que transpira muito na cabeça. E durante a noite também. Então, tipo... Ele coloca isso aqui dentro da fronha. Não exatamente esse do Dice. Porque eu não sabia que tinha no Dice, se não tinha cobrado no Dice. Mas ele coloca dentro da fronha. Pra realmente absorver. E coloca mais uma toalha. E aí sim, o travesseiro. Uma pessoa que transpira muito. Muito. Quando tá dormindo. E na cabeça. E aqui em casa, o Kaito, ele é de boa. Mas a Helena, ela puxou o pá em tudo. E também ela transpira muito, muito, muito de madrugada. Acorda molhada. Tadinha. Então, esse aqui, né? Ajuda nisso. Isso com um arco de cidade ligada, tá, gente? O outro que eu vou mostrar aqui. Ele é um... Uma coisa que eu também nunca vi. Acho que foi criado há pouco tempo. Que é tipo uma viseira. De clipe, né? Cripe. Tá escrito aqui, né? Cripe. Pra você colocar no seu boné, né? Pessoas que... Gente, os carros estão aumentando muito, né? Então. Aí... A escola das crianças já mudou algumas coisas em relação à prevenção do vírus, né? Então, olha só. Ai, gente, desculpa. Eu tenho mania de tirar as coisas. Mas não tem cheiro de nada. Não tem aquele cheiro de plastiquinho gostoso, não. Então, esse daqui, você coloca na sua viseira do seu... Do seu boné. Então, se você tá usando um boné, um chapéu, alguma coisa assim. Você coloca isso aqui. Tem que dar uma... Tem que colocar dentro do livro. Coloca dentro do livro primeiro pra dar uma esticada, né? Isso aqui. Coloca em algum lugar, né? Que vai esticar um pouquinho melhor. E isso aqui, tá vendo? Tem um clipes. Um clipzinho aqui. Que aí você coloca na aba do chapéu. No boné. E fica. Comparado com a viseira que eu já mostrei aqui, eu achei que ele é bem melhor. Ele é esse plastiquinho mais molinho. Então, achei que ficou melhor do que o outro, que era mais durinho. E ficava meio embaçado, né? E aí, também, um detalhe que eu não sei se tá aqui, mas poderia ser... De repente, gente... Ai, não vai caber, né? Vamos pôr. O meu é menor. Dá pra cortar aqui, né? Isso aqui você tira e coloca aqui. Talvez dê pra fazer isso. E se não for o tamanho, né? Tá. O outro que fala aqui, né? Não esfregue, porque senão vai arranhar tudo. Ai! Não deixa entrar em atrito com outro objeto. Limpar com álcool. Uhum. Limpar com álcool. Fixar pra utilizar, né? E é isso. Fácil de remover, fácil de colocar. E tem lá no DICE também, se você quiser dar uma olhadinha. Essa... Essa... Esse size aqui, o tamanho, que eu fico meio preocupada. Mas e se não couber, né? No... No boné. Não tem alguma outra forma? Mas tem lá, se você quiser dar uma olhadinha também. Tá bom? E por último que eu vou mostrar, gente. Eu quero saber se alguém já viu, já comprou. E eu vou abrir aqui pra ver o tecido, gente. Tem muitas camisetinhas assim, que chamam, né? De camisor. Pra mulher... Mulher não sou mulher, mas homem também. Que elas são disso aqui, ó. É aquele tecido que tem aquela sensação de que tá fresquinho. Ele é aquele cluro. Então, vem aqui, ó. Cluro. Em algum lugar, ó. Cluro. Então, essas blusinhas... Porque você tem imagem assim, nossa, eu já tô com uma blusa. Vou colocar outra blusa, vai ficar mais quente. Não. Não. A tecnologia... A tecnologia da Rofus tem tecidos que elas ajudam a absorver o seu suor. E ela fica mais... Ela te dá essa sensação de frescor. Mesmo você tendo ainda mais uma camada de roupa. Essa blusa que eu tô, gente. Ela é extremamente quente. Porque ela tem um forro aqui que ela é muito, muito, muito quente. E quando eu coloco ela com uma dessa aqui por baixo, eu sinto a diferença de que... Essa aqui que tá em contato com o meu corpo. Essa aqui é um tecido mais levezinho. E esse tecido aqui mais grosso que... Sei lá, que tecido que é. Quando fica em mim, parece que é um plástico assim por dentro. Então, essas blusinhas que vendem, assim, na Uniqlo, vende muito, né? Só que, gente... Ai, cheiro ruim. É, tipo... Você comprar pra todo mundo da família e isso aqui não é uma coisa que vai durar, né? Mais que uma estação, dependendo, né? Do tecido. Então, no Dyson, se você acha no Dyson e, né? Faz... Faz diferença pra você. Olha, o tecido é bem fresquinho. Tá aqui, bem geladinho. Então, se você comprar pra todo mundo, né? Da família, vai ficando caro. Porque acho que uma no... Sei lá, quanto que custa uma dessa. Eu lembro de uma vez que tava... Nossa, o Uniqlo tava lotado uns anos atrás. Falei, gente, o que que tá acontecendo? Ah, essas blusinhas só vêm promoção. Tavam em promoção, tá. Deve tá muito de graça. E tava, assim, tipo, R$1.900. Falei, gente, quanto que é normalmente? Então, assim, dependendo do que você tá comprando, né? Da época que você tá comprando, um pouquinho mais caro. Mas essa aqui, no Dyson, né? Vende também. E ela é uma blusa que você coloca por baixo, tá? Por baixo. Essa aqui é tamanho o quê? L? Ó, tamanho L. Ela tem as medidas, mas pra mim seria esse L mesmo, ó. Tamanho mesmo das blusinhas que eu coloco. Eu gosto muito de usar esse tipo de blusinha por baixo. Porque ajuda a não marcar, às vezes, o sutiã. Às vezes, como eu gosto muito de blusa branca também. Às vezes fica um pouco transparente. Essa aqui salva. E fora que fica realmente mais fresquinho. Mas do Dyson eu nunca usei. Lavaria antes. Porque tem um cheiro bem... Que eu nunca senti antes da minha vida. E é isso, gente. Então, todo... Nossa, tem muita coisa que eu mostrei esse mês. Então, coloquem nos comentários. Estou no Japão. Quero participar do sorteio. Porque na próxima vez que eu aparecer aqui, na sexta-feira, eu já vou chegar com a tela do meu computador pra gente já escolher uma pessoa de vocês aqui. Que está aqui acompanhando e colocando nos comentários. Pra gente sortear uma pessoa. E aí, eu já mando todos os itens. Praticamente do mês. Tá bom? E aí, na próxima semana, a gente começa tudo de novo. E se você está aqui também, se está no Japão, quer aprender japonês, gente. Vem pro Nihongano. Toda segunda-feira tem live. A live que eu fiz segunda-feira ainda está no ar, né? E então, a gente consegue... Você consegue assistir. E é sobre japonês no Kai'Sha. Nihongano no Kai'Sha. Um assunto que vocês me pediram muito. Então, se você quer aprender japonês, não sabe por onde começar, tá precisando daquela motivação, vai lá no Nihongano, comece a me acompanhar por lá também. Isso, quero participar do sorteio. Deixa eu ver aqui o que a Rosana colocou, né? Estou no Brasil, mas meu esposo está no Japão. Beleza? Então, pode colocar aí que você vai participar também. E se você ganhar, a gente envia aqui pra ele. Tá bom? E é isso, gente. Bom dia pra vocês. Bom resto de semana. Nós estamos na metade aí. Continue me acompanhando também lá pelo Nihongano. E mata, né? Bye, bye.